Alves, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para a continuação do nosso rumo ao estrelato com o Botafogo de Ribeirão Preto com o nosso centroavante Enzo Vieira, o nosso camisa 9 e rapaziada já vamos aí enfrentar o CRB fora de casa, estamos aí brigando pela liderança do campeonato, vambora pra cima deles e começa o jogo! O gramado tá ruim, hein? Esse gramado do CRB tá horrível, beleza? Ó, que bolão, que bolão! Quem é que aparece? Tem que aparecer um, tem que aparecer um, tem que aparecer um, já fiz a ginga no zagueiro, olha só, o zagueirão já ficou, o cruzamento jogou pra dentro da área, a bola vai sobrando pra gente, meu Deus, deu errado! Um pouquinho pra trás, era só um pouquinho pra trás e já dava pra ter pegado de primeira ali e tentado chutar pro gol! Ó, aqui é minha, aqui é minha, aqui é minha, olha só, o chute, defendeu o goleiro! Pegamos de primeira um chutaço, um balaço, hein? O goleirão tava meio que dormindo ali e a bola bateu no peito dele, vai! Ó, 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 que linda jogada, ganhamos, ganhamos, vamos tocar pra trás, toca pra trás! Não deu! Ih, furou! Meu Deus, não, cara! O zagueirão tinha dado uma vacilada ali, cês viram essa vacilada? Ele furou, cara! Nosso jogador não apertou ele, cara! Vai acabar o jogo, jogo muito feio, cara, muito feio, pouquíssimas chances! Ah, só faltava! Tá aí, fim de papo, 0x0! É... Vai ter muito 0x0, cara, tem jogo que o time joga, tem jogo que não! Com esse resultado, estamos aí ainda em segundo lugar, o Sport abrindo três pontos de vantagem pra gente! Vamos embora pro próximo jogo já, no estádio Santa Cruz! Vamos enfrentar o Guarani, em casa, obrigação vencer! Temos que vencer, porque senão a coisa vai começar a complicar! O objetivo aqui é só subir de divisão, não é ser campeão! Quero só subir de divisão! Vambora, e começa o jogo! Vambora pra cima deles, tentar jogar bola, Botafogo! Vamos tentar jogar bola! Tá difícil! Ó, vai! Pode lançar que eu também sei fazer a função! Ganhamos no corpo desse... Ah, não! Ah, não acredito nisso! Como assim, cara? Como é que esse cara ganhou no corpo de mim? Eu tenho 100kg, cara! Ó, ó, ajeita! 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 É só fazer! Olha só, caindo! Ah, deu certo! Gol! É do atilheiro! Botafogo! Novamente! Eis o Vieira decidindo aos trancos e barrancos, pedimos a bola, trombando, caindo, jogou de esquerda! Praticamente caindo, a gente chutou e fizemos o gol no cantinho, no cantinho, sem chance pro goleirão do Guarani, mais uma vez, totalmente desequilibrado! A gente caiu no chão e pegou já batendo! É o faro de artilheiro, beleza? Vambora, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, que aqui tá feia a coisa, hein? Vai! Vamos, de primeira! Ó, passa lá em cima! Ai, mandou! Que bolão! Que bolão! Tá na cara do gol! Na trave! Na nossa primeira! Que bola que a gente mandou também pro cara, hein? Uma bola açucarada, olha só, chegou uma bola, batemos de primeira em cima do goleiro! Cara, achei que a bola não ia chegar! Ele pegou cara a cara, que o goleiro mandou uma chicotada, o goleiro defendeu e ainda bateu na trave, cara! Ah, agora segura aí, time! Agora é segurar, vamos segurar, vamos até voltar aqui pra ajudar na marcação! Contra-ataque aqui, agora acabou o jogo! Tá aí, fim de jogo! 1x0! Mais um gol nosso e mais uma vitória! E com essa vitória, ainda assim, continuamos em segundo lugar, porque o Sport venceu! Estamos aí a 3 pontos do líder e já estamos aí a 8 pontos do Havaí, né? O mais importante, eu já falei, ser campeão ou não, isso é consequência, mas eu quero subir de divisão e jogar com o Botafogo na primeira divisão do Brasileirão! Já vamos embora pro próximo jogo, o estádio Alfredo Giacone! Vamos enfrentar o Juventude, fora de casa! Jogo dificílimo, dificílimo! O Juventude é uma equipe aí que vem muito bem, tem o vice-artilheiro, que é o Nenê! Mas estamos aí no ápice da nossa confiança, né? Viemos de boas partidas aí, fazendo gols! E vamos embora pra cima deles! Começa o jogo! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Olha, olha, olha! Quase, quase, quase! Olha só, vacilou! Ele vacilou! Vacilou, vacilou, vacilou! Legal! Jogamos pra dentro da área! Coisa Oliveira não conseguiu dar uma avançada ali, senão... Ele ia estar na cara do gol! Vamos embora, é escanteio, hein? Faz tempo que não tem escanteio! Faz tempo que não tem escanteio, a gente é muito alto! Olha só! O goleirão saiu, hein? Saiu muito bem! É, rapaziada! Como eu diminuí o tempo aqui, é cada vez mais, parece que é mais difícil ainda! Porque, nossa, o time dos caras sempre fica com a posse de bola! O nosso time não está tendo posse de bola! Consequentemente, os contra-ataques estão difíceis de fazer também! Jogos estão sendo bem truncados! Está difícil, cara! Beleza! Só foi eu falar! Só foi eu falar! Só foi eu falar! Olha lá! Aqui! Ajeita pra trás! Não! Ah, cara! Está aí! Pra coroar o jogo horrível! Juventude faz o gol no final aí com o Gabriel Aires! Aos 90! É complicado, rapaziada! Caiu aí nos braços da galera! É isso aí! E com essa derrota, o Sport abriu 6 pontos de vantagem pra gente! O novo Horizontino ali colou também ali! Ah, está diferente, hein? Está diferente essa Série B! E já vamos aí pro nosso próximo jogo! Duelo de líderes agora na Ilha do Retiro! Vocês estão vendo aí até uma imagem aérea da Ilha do Retiro! Esse estádio eu não lembro de ter visto ele ainda! Acho que eu não joguei contra o Sport ainda! Eu vou deixar até essa parte principal passar porque é muito bonito o estádio deles, né? Muito bonito mesmo! A atmosfera também é muito bonito! Olha o tamanho disso! Eu já fiz um rumo a estrelato no PS 2019 com o Sport, né? Mas... Cara, no PS 2021 está sensacional, hein? Está incrível mesmo! Duelo de líderes! Duelo de líderes! Bota fogo o Sport! Vamos embora pra cima deles! Começa o jogo! O Sport dá a saída! Vamos embora pra cima deles! É, rapaziada! O time do Sport é muito bom! Olha só! Estou falando! Esse time deles é muito bom, cara! Jogadinha eu gosto! Essa jogadinha eu gosto! Já ajeitou pra gente! Olha só o chute! Pra fora! Ó! Ó! Joga! Joga aqui pro meio! Ó! Ó! Olha o chute! Que golaço! Gol! Botafogo! Eis o Vieira do Botafogo! Recebemos! Fora da grande área! Já pegou! Domino! E mandou um chutaço sensacional! Bateu colocadinho! Com nojo! Sem chances pro goleirão do Sport! Eis o Vieira faz 1x0 na Ilha do Retiro! E o Botafogo vai colando no líder do campeonato esporte! Não acredito! Se eu não fez isso não! Olha só o chute! Pra fora! Acerta de primeira! Jogou de primeira! Vai! Manda um balanço! Pra fora! Era bater cruzado, cara! Agora vamos segurar! É o último ataque do Sport! Tem que segurar aqui, Botafogo! Segura! Vamos até voltar pra marcar! Não quero nem saber! Vamos voltar pra marcar! Olha só! Acaba! 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 Roubei! Roubei! Roubei a bola! Pica pra frente! Pica pra frente e vai acabar! Fim de jogo na Ilha do Retiro! 1x0 o Botafogo! Fizemos o nosso golzinho e vencemos o líder do campeonato! Fora de casa, hein? Com essa vitória estamos aí agora a 3 pontos do Sport com 37 pontos! O problema é que a gente ganha de um time muito bom e perde pra um time ruim! É brincadeira! Vocês podem ver, o Juventude está lá em 12º, cara! Não era um time ruim, mas levamos o gol no último minuto e não conseguimos fazer nada durante o jogo! Vambora pro próximo jogo! Estádio Barradão! Estadio Barradão! Lotado! Chovendo muito! Último jogo do vídeo! Contra o Vitória! Vambora pra cima deles! Precisamos vencer! Se a gente vencer o Sport e perder, a gente vai virar líder do campeonato! Se eu não me engano, pelo confronto direto, eu acho! Ou o saldo de golo! Uma coisa assim! Vambora! Começa o jogo! Vambora pra cima deles! O Barradão aqui está lotado! Mas está chovendo muito, hein? Isso aqui a gente vai ter que explorar! Acabei de falar, tá vendo? É diferente a mecânica de quando está chovendo! Certas coisas não funcionam! Beleza! Aqui! 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 É agora! É agora! Aqui vocês sabem o que a gente tem no chute! Pra fora! Vem! Ó o Vitória! Vai! Juan! Vai bater direto! Estamos dando sorte, hein, cara? Não estamos tomando gol de falta mais, hein? É, rapaziada! Está encaminhando pra mais um empate aqui! Um jogo bem morninho mesmo! Sem quase nenhuma oportunidade! Tivemos uma ou duas ali, no máximo! O time também... Olha lá! Está vendo? Essas bolas aqui que me irritam! Está vendo? Eu nem pedi pra ele jogar por cima e jogou por cima, cara! Era pra jogar por baixo! Me quebrou, hein? Ele me quebrou! Meu amigo! O que é isso? Pra que é isso, irmão? Ele vai me substituir? Não vai me substituir? Vamos embora! Pode ser o último lance! Pode ser o último lance! Joga na área, meu filho! Joga na área, olha só o cruzamento! A bola vai sobrando! Vai, joga aqui! Não, sua mula! Vai, cruza na área! Cruza na área! Cruza na área! Cruza na área! Jogou pra dentro! A bola vai sobrando, petecando! Isso! Joga pra trás! Joga pra trás, Lucas Oliveira! Ah, não! Vai acabar o jogo! E fim de papo! Zero a zero! No Barradão! Infelizmente, né? Jogo na chuva! Difícil! Truncado! Esse é o rumo ao estrelato! E tá aí, rapaziada! O Sport perdeu novamente! O Sport perdeu! A gente tinha a chance aí de ter colado mais ainda! Mas com esse empate ficou dois pontos só! Tá ótimo! Vou mostrar pra vocês aqui as estatísticas do nosso jogador! Tamo com 75 de overall! 17 anos! 22 jogos disputados! Pontuação média 7.7! Uma média excelente! 15 gols em 22 jogos em uma assistência! Com um moleque de 17 anos, cara! Surreal, né? Surreal! Mas é isso aí, rapaziada! Se você curtiu, não esqueça! Deixa aí o seu like! Se inscreva aqui no canal, que é muito importante! E ative o sininho! Considere virar membro também! Muito obrigado! Valeu e falou! Tchau, tchau!